E aí pessoal, bom dia. Vamos aí dar segmento aqui na leitura do livro de Atos. Hoje o capítulo 11. Vamos lá. Depois que Pedro foi à casa de Cornélio, no capítulo 10, contou, pregou para eles a história de Jesus, que era o filho de Deus, contou da ressurreição, e todos eles já acreditavam em Deus, tanto é que teve a visão de Deus que mandou chamar Pedro, e todos foram batizados e começou uma família que não era do povo de Israel a servir Deus. Isso já gerou polêmica, porque até então os apóstolos criam que a palavra de Deus, que Jesus veio só para o povo de Israel. Mas aqui Pedro vai ter, no 11 agora, ele vai se reunir com os apóstolos e vai começar a explicar o que aconteceu, né? Porque foi que a partir de agora, a salvação se expandiu para todos, para todos os quantos crerem, né? Vamos lá. Atos dos apóstolos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazê-los uma exposição por ordem, dizendo, Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Vinha um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha estar junto de mim. E pondo neles os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, esferas e répteis e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia, E levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez, Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes, e tudo tornou-o a recolhência ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa que eu estava três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhes dissera, Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando o havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cinerenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé à Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias cresceram, aliás, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágobo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que haviam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Acabou, 30 versículos. Então, essa passagem aqui fala, né, que eles ficaram admirados porque quando houve a perseguição, o apedrejamento de Saulo, que muitos dispersaram, se espalharam, eles só iam anunciando o Evangelho aos judeus que estavam espalhados pela região. e não anunciavam as pessoas de outros países também que eram misturados, que eles se conheciam. Eles tinham as características, tinham estilo de roupa, tudo que eles sabiam quem era da sua terra, que era do seu povo. Os costumes também, né, pelas ofertas, pelo culto, aquelas coisas todas tradicionais da lei. Eles se conheciam e eles só estavam procurando essas pessoas para ensinar sobre Jesus. Mas aí, viram com Pedro, com o testemunho que Pedro contou, que Deus purificou para todo mundo, não só para o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê. E assim vai se espalhando o Evangelho, né, até chegar aqui nesse dia de hoje. Então, mais um dia, mais uma leitura, mais um dia que Deus nos permitiu, né, estarmos aqui. Mais um dia que Deus permitiu você estar aí do outro lado também assistindo, estar aí bem, respirando. Só não esqueça, Ele morreu por nós e o que Ele quer de nós é a nossa fé, a nossa vida, a nossa mudança de rota, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Tá bem? Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Fiquem com Deus.